Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo Pessoal, esse título que vocês estão vendo aí, ó Fiz 127 pontos na primeira rodada do Cartola FC 2019 É verdade galera, é isso mesmo, o time tá aqui na tela aqui, ó Tá vendo aí que mitada maravilhosa, né pessoal? Aí eu queria falar rapidamente dessa mitada, que é o seguinte Muita gente perguntando, é o time do canal Zord? Não pessoal, não é o time do canal É o time valorização? Também não Uai, mas por que você tá mostrando esse time aqui no vídeo? Primeiro, eu tô mostrando porque quem escalou fui eu Então a mitada é merecedora, independente se é um time público ou não Quando eu falo público galera, é um time que eu divulgo antes Porque público ele é, o nome tá aí, é só você pesquisar Toda rodada você vai ter acesso ao time Agora, as pessoas que tem acesso realmente a esse time antes São os afiliados Deixando claro que esse time não é time de sócio, pessoal Tá? Eu tenho cinco times pessoais que eu disputo várias ligas Eu jogo ligas há muito tempo, pessoal Muito antes de eu ser youtuber, eu já jogava ligas pagas, pessoal Ligas renomadas aí, ligas famosas E eu tenho a minha própria liga também Na verdade eu tenho três ligas Então quer dizer, eu já tô nesse mercado do Cartola já faz tempo Muito antes de eu dar dica pro YouTube, viu pessoal? E outra coisa, muita gente falou Ah, mas muito time é fácil imitar Mita então com muitos times Escala 10 times aí e me fala se você imitou Então assim, a única coisa que eu queria deixar de recado é o seguinte Agradecer todo mundo que deu moral Que prestigiou Que curtiu a foto no Instagram Que elogiou Porque realmente foi uma mitada Não tem o que discutir E outra coisa O principal motivo pelo qual eu tô mostrando aqui no canal Não é de forma alguma esquecer o fato da minha pontuação do time do canal Porque eu vou mostrar ela no vídeo de valorização Eu vou mostrar também Mas é mostrar pra vocês que todo mundo é capaz de imitar E aí quando eu falo que todo mundo é capaz de imitar Eu vejo muita gente às vezes falando Ah, eu não vou bem, eu não me dou bem, eu não dou sorte Tudo é questão Óbvio, sorte conta? Conta demais, pessoal Mas tem a questão também da análise da rodada E aí é o seguinte, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês É que todos os meus times foram parecidos Na base deles eles foram parecidos E aí você foi rodando Teve um time que teve o Luiz Otávio e o outro não Mas assim, no geral os times foram parecidos Entendeu? Só que galera, isso vai acontecer eventualmente Um time seu vai bem, outro time não vai Uma rodada você vai bem, outra não A única coisa que eu não concordo é a galera desmerecer o fato de eu ter feito 127 pontos Só porque não era um time público Como eu, volta a repetir Eu escalei o time Eu tive o mérito Então eu vou aproveitar sim Inclusive já ganhei algumas ligas mensais aí Já que o mês já abriu, se encerrou Eu vi muita gente criticando E tá acontecendo muito isso Muita gente criticando o YouTube Que o YouTube é ruim Que as dicas são ruins De todo mundo, geral E aí assim É aquilo que a gente fala, pessoal O YouTube ele dá análise Ele traz o conteúdo Agora, se você vai seguir ou não A opinião é sua Não é pra você simplesmente pegar e copiar o time inteiro da pessoa, não Se for pra fazer isso Deixa sua senha logo com ela que ela faz Você tem que aprender a jogar o jogo Você tem que aprender a pensar sobre o jogo Muito mais que simplesmente pegar um time pronto e copiar Nos meus afiliados, por exemplo Eu mando material pra eles A gente tá começando agora Mas eu mando material pra eles Pra gente poder discutir E ver a melhor alternativa Mas no final das contas A escalação é de cada um Da mesma forma que se eles ganharem uma liga De um milhão de reais Eles não me devem nada Mas se eles forem mal também Não podem me cobrar No sentido de que eu que escalei pra eles No final das contas Cada um escala pra você Então o recado é pros haters Porque eu sei que vai ter, ó, muito mimimi Pode falar à vontade Deixa o dislike Fica à vontade Mas a verdade é que a mitada tá aí 127 pontos na primeira rodada do Cartola FC A gente trabalha muito E infelizmente muita gente tem essa impressão Ah, porque o youtuber ganha bem Pode ganhar bem Galera que tem 500 mil, 1 milhão Mas na grande maioria, né Como jogador de futebol Na grande maioria A gente rala muito Estuda muito Trabalha muito Porque pouca gente vive só de YouTube E eu não vivo só de YouTube E a gente tem nossas responsabilidades Mesmo assim a gente tá aqui Em live de horas e horas Enfim É uma coisa que eu escolhi pra mim É Só que igual eu tô falando É muito fácil você aí Do outro lado da câmera Chegar e criticar Então vamos ter consciência pra criticar Pode criticar? Lógico que pode Mas saiba criticar também Esses argumentos de Ah, mas você tem 10 times Com 10 times é fácil de imitar Ah, mas sacanagem Não é o time do canal Ah, muito lero lero gente Muito lero lero Troca fita Troca fita, beleza? Então o recado era esse, tá? Aí agora eu vou passar realmente Para as dicas da segunda rodada Lembrando que a valorização É totalmente diferente nessa rodada E também vou mostrar a pontuação Do time do canal Que ficou mediano, tá? Outro recadinho rápido Live nessa semana Quarta-feira Vamos ter duas lives na quarta Não tem live na terça Quarta-feira Oito horas da manhã É a primeira live É onde eu vou montar o time da live Então de oito às dez É a primeira live Vai ter um intervalozinho E de meio-dia Às duas horas da tarde A segunda live Com as últimas atualizações Notícias Então a galera que gosta Realmente dos World Games Que quer continuar acompanhando Que quer se inscrever no canal Me sigam na live Beleza, galera? Tamo junto e é nóis Pessoal, então tá aí, ó Fala seus puto UFC O time que fez 127 pontos Aí tá aqui, ó Lembrando que ele é um time pró Tá disputando sete ligas A gente tá em primeiro em todas Liga dos Marquês Dragon Leagues Cartola Premier Liga Copas do Copas Liga Prêmio do Paquito Cartoleiro Um alô pro Paquito Liga jogou onde parceiro E Liga tá tranquilo Ou seja, como eu disse Não era um time de aposta Era um time realmente focando em pontuar E deu certo, né, galera? E só pra mostrar aqui, ó Ficamos em oitavo lugar Cruzeiro 90 no Pro, galera Ó pra você ver De 366 mil Nós ficamos em 90 Liga Globoplay 161 Liga Itaú 268 E Nacional 877 No meio de 5.590.399 Então Realmente foi um time que imitou E por tudo aquilo que eu já falei Tem que ser valorizado mesmo Agora a gente vai com o time do canal E já vamos com as dicas Da próxima rodada Beleza, pessoal? Tamo junto Pessoal, tá aí então O time do canal fez 49.14, né 105.58 cartoletas Aí, galera Vocês vão ver aqui, ó Que o Luciano foi muito mal Desvalorizou demais, né, pessoal Infelizmente Luciano fez menos 5.30, galera Só ele desvalorizou 6.74 Ó, o Everaldo valorizou muito bem Thiago Nunes pontuou bem Valorizou bem Rony também Rodriguinho não Luan Nada Igor Gomes também Foi substituído rapidamente Thiago Alves Mediano O gol do Vasco ali também Atrapalhou bastante Porque o Santos e o Léo Pereira Iriam valorizar Acabaram desvalorizando O Guga Então nem se fala Guga Só os da raquete E o Thiago Carleto Fez 5.40, né Nossa aposta em questão de ofensividade No final das contas Quem deu assistência Foi o Samuel Xavier Né, mas igual eu falei Era um time padrão Realmente pra gente poder Conseguir ganhar cartoletas Foi o que Não foi o que aconteceu Na verdade 90% das pessoas Ou sei lá 70% das pessoas Não conseguiram ganhar cartoletas, né Liga dos cartoleiros Joga 10 Youtubers Galera Isso mesmo A gente tá Na liga Do Joga 10 Dos Youtubers 2, né Nossa primeira participação E aí pra vocês verem Que obviamente Que tivemos Cartoleiros Mitano, né Mas a gente teve também Cartoleiros indo mal Como a gente foi Com o time do canal Então De 53 cartoleiros A gente tá na 22ª posição Óbvio Que tem muita Muita rodada pela frente, né A gente dá pra ir Diluindo essa pontuação Tranquilamente E procurar Procurar também Valorizar Mas fazer um destaque aqui Ó Pro Cartola do Civim Do Vinícius Fez 115.71 pontos Canal Cartrolatra Dicas Meu parceiro Ele mandou mensagem Pra mim No 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 Instagram E Parabéns Ele tá felizão E tem que tá mesmo Que tá bem demais 107 pontos Depois você vê Que já tem uma queda brusca, né Cartola Mael Mito Fez 82 pontos Depois o Cartola Charles Miller Meu parceiro também 71 pontos E fechando os 5 primeiros O Cartola Kleiber Sports Parabéns a esses Que começaram com o pé direito Mas com certeza A disputa Vai ser bem acirrada Né E aí só pra mostrar Nossa posição aqui A gente tá em 22º Isso Tamo em 22º Na nossa frente O resenha de boteco Praticamente Praticamente Empatado MFC Time do canal Parabéns pra ele Primeiro E segundo Canal do Grilo 84.51 E terceiro Aé Mito Do Cartola Do Anderson Em quarto Audrey Lima Comiteiros Do Cartola Oficial E em quinto Tcheloco Canal do YouTube E é isso aí Pessoal Então tá aí o time Quebrei a cabeça Demais pra montar Esse time E aí eu vou falar Por quê Óbvio Primeiramente Por causa das cartoletas E como O time do canal Muita gente Também tá com dificuldade Né O time valorizou Apenas 5 cartoletas 5 e pouquinho E aí a galera Que perdeu cartoleta Vai ter mais dificuldade Ainda Mas a gente vai tentar No time valorização Trazer Uma recuperação Realmente Aqui também É uma recuperação Como eu disse A gente tá buscando agora Realmente as cartoletas Que a gente não ganhou Na primeira rodada Então Já posso adiantar Pra vocês Né Como eu falei O time meu Que mitou Que tem 50 cartoletas Eu vou escalar Bruno Henrique Eu vou escalar Nicão Que são jogadores Que além de pontuar bem Podem me dar Mais valorização ainda Só que infelizmente Nesse time Eu não consigo Tá Então o que que acontece Eu analisei o confronto Analisei também A questão das cartoletas Então antes de falar Propriamente do time Eu quero falar Sobre a valorização Na segunda rodada Valorização na segunda rodada Pessoal O mercado ainda está Adaptando Né A questão do algoritmo Então tem a questão Da média Então a primeira regra Pessoal Não escalem jogadores Que foram muito mal Aí muita gente fala assim Por que Zodio? Por causa da média Então vamos supor Vou dar um exemplo aqui Fábio fez menos 3 Ele custava 14 cartoletas Perdeu lá 6 cartoletas Agora está custando 8 E aí a galera fala assim Nossa Mas 8 cartoletas Dá pra pôr o Fábio Ele fez menos 3 Só que só pra você ter uma ideia Ele tinha 14 Então Pra ele valorizar É aqueles 45% Então ele tinha que fazer Um 7,5 mais ou menos Só que na verdade Ele fez menos 3 Então quer dizer De menos 3 Até 7,5 Ele tem que fazer No mínimo 10 pontos E ele fazendo 10 pontos Ele ainda não começa a valorizar Ou melhor Ele começa a valorizar A partir daí É muita pontuação Galera Então assim Quanto mais negativo O jogador tiver Mais pontuação Ele vai ter que fazer Pra poder valorizar Claro que isso Se o cara custa 3 cartoletas Eu vou dar um exemplo Aqui no time rapidamente Ó O Rodriguinho O Rodriguinho Custa 4 pontos Custava 5 cartoletas Então ele tinha que fazer 2 2 e 6 Por exemplo Pra poder não desvalorizar Ele fez 2 E aí ele desvalorizou 0,14 Só que ele tá custando 4,86 Ou seja Na média ali Se o Rodriguinho Fizer 8 pontos Já começa a valorizar É claro que tipo assim É uma pontuação Um pouco mais alta Mas Dá pra alcançar Muito mais Do que outras pontuações Então assim Eu vou mostrar o time aqui Vou falando ao longo do vídeo Mas o importante é Escale jogadores Que foram valorizados Se você tem mais de 30 Se você valorizou mais de 30 cartoletas Utilize isso a seu favor Escale jogadores Como o Bruno Henrique Como o Nicão Como o Ramiro Ou seja Jogadores que valorizaram muito E claro que tem chance De ir bem também Né pessoal Isso é óbvio Mas se vocês fizerem isso Vocês vão valorizar muito mais E claro Vocês podem pontuar também Mas esse time aqui ficou bom Mas como eu disse Eu quebrei a cabeça Então tá aqui ó Tô indo com o goleiro Alexander né Do Vasco Ele sofreu 4 gols Do Atlético Paranaense E mesmo assim Fez 6 defesas difíceis E fez 10 pontos Valorizou horrores Ou seja Mesmo que ele não vá tão bem Ele já valoriza Só que Sinceramente O Vasco realmente não É um time que dá pra se confiar Mas jogando em casa Contra o Atlético Que também Vamos dizer assim Não tá na sua melhor forma Eu acredito que ele não vá Tomar tantos gols Né Igual ele tomou 4 gols Do Atlético Paranaense Agora Mesmo que ele sofra gols Né O Atlético é Superior ao Vasco Mas ele faça defesas Com certeza pode contribuir Com ponto E com Valorização Aí eu tô indo com Dobrando a zaga do Corinthians Com Fagner e Manuel Os dois valorizaram O Manuel valorizou um pouco mais O Fagner um pouco menos Só que a gente sabe Da defesa do Corinthians Principalmente jogando em Itaquera Né O Corinthians perdeu Para o Bahia fora de casa Eu havia dito isso também No vídeo anterior E na live O Bahia tem um retrospecto bom É importante olhar o retrospecto O Corinthians venceu Recentemente A Chapecoense Pela Copa do Brasil Por dois gols Não sofreu gols Né Então quer dizer O Corinthians pode sair com SG E com isso Claro Eles podem valorizar E pontuar Aí eu tô colocando O Jonathan Que desvalorizou um pouco Mas dos laterais Que eu vi Para mim é uma boa opção O time do Atlético Paranaense Ao meu ver É o que tá jogando O melhor futebol No momento No Brasil Saindo tocando Né De forma inteligente Com toques rápidos Então assim Acredito que o Jonathan Pode fazer uma boa pontuação Era pra ele ter valorizado Se não fosse o golzinho Do Vasco Mas isso acontece E contra o Fortaleza Eu acredito que ele pode aparecer Roubando bola E dando assistência E a valorização dele Não exige tanto assim Tô indo com o Manuel Como eu já havia dito Pela questão defensiva E aí eu tô indo com o Léo Aqui galera Que o Léo não jogou O primeiro jogo Contra o Ceará O Cruzeiro é favorito Contra o Ceará É Só que no retrospecto Realmente tem um jogo Se eu não me engano O último Do brasileiro O Cruzeiro perdeu pro Ceará Mas realmente o Cruzeiro Tava focado na Copa do Brasil Deixou o brasileiro de lado Mas o Cruzeiro Normalmente Ele tem um bom retrospecto Contra o Ceará Além disso O Léo tá estreando Se ele jogar realmente Oito cartoletas Então fazendo aquela média Dos 45% Vai ter que fazer Uns quatro e pouquinho Quatro e meio Mais ou menos E quatro e meio Não Menos de quatro e meio Ele já começa a valorizar O Cuedjar galera Foi muito bem Tá um monstro Tanto na Libertadores Quanto no brasileiro Então eu acho que Ele não pode ficar de fora O jogo contra o Inter Vai ser um jogo pegado E com certeza O Cuedjar pode roubar As bolinhas que ele tá roubando E aí com certeza Valorizar e pontuar também Bom Tô indo com o Bruno Guimarães Porque eu não tenho dinheiro Pra ir com o Nicão Mas o Bruno Guimarães Também é uma boa opção Também valorizou bastante E Acredito que ele pode ir bem Também contra o Fortaleza Mesmo jogando fora de casa Bom Tô indo com o Rodriguinho Como eu havia dito Principalmente pela questão Das cartoletas O Rodriguinho é muito barato É verdade que ele não fez Um bom jogo contra o Flamengo Mas Se ele realmente for pro jogo Que eu acredito que ele vá Eu vou escalá-lo Principalmente pelas cartoletas Mas também não deixa De ser uma boa opção E aí galera Eu tô indo com o Dom 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 Coegidão Coegidão Tô indo com o Fredon Dom Fredon Que Com certeza vai guardar Doizinho Ele já vai ser de cara O meu quadro no Instagram Lá Da Dovidente Olha que a última vez Que eu previ Foi o Marco Ruben Eu falei que ele ia fazer Dois gols Ele fez um gol E deu uma assistência O Fredon aí Dois gols contra o Ceará É garantido Então vai ser meu capitão também E com certeza tem que estar No time aí De muita gente Independente do número De cartoletas Que você tem E aí eu tô indo com o Anthony Que o Anthony jogando fora Mesmo jogando fora contra o Goiás Ele vai correr pra cima Ele jogou muito bem No jogo contra o Botafogo Foi pra um lado Foi pro outro Pedalou Enfim Sofre falta Bate falta Dá assistência Chuta pro gol Então acho boa a opção E eu tô indo com o Marrone também Porque o Marrone Do time do Vasco Foi o único que eu vi Mais lúcido assim Que realmente partiu pra cima Finalizou Fez uma pontuação Muito boa 11.90 Valorizou bastante Então ele entra na questão Da valorização também Óbvio que eu preciso De valorizar esse time Tentar ganhar pelo menos Umas 20 cartoletas Pra gente ter uma sobrevida Porque realmente Começar devendo cartoleta É complicado E o Marcelo Cabo Galera Infelizmente Eu escalei ele Mais pela questão De faltar cartoleta Apesar que tá faltando 5 ali Se bobear Eu vou trocar ele Colocar um de 7 ali Mas é porque realmente Na hora que eu tava fazendo aqui Eu não tinha visto Nenhum treinador Mas a gente pode colocar Um de até 7 Vamos fazer isso ao vivo Quem sabe faz ao vivo Que é o seguinte Treinador até 7 cartoletas Tem o Claudinei Que ele pode ser uma boa opção Do Goiás Mas enfim Tá vendo As opções que a gente tem aqui Não são opções Vamos dizer assim Nossa Esse cara vai super bem De repente eu posso Pôr o Claudinei Aqui do Goiás Mas pela questão Das cartoletas aqui Que ele já valorizou um pouquinho Então ele não precisa de tanto Mas tudo bem Tô indo com o Anthony Claro Mas de qualquer forma O Goiás pode pontuar Lembrando que a pontuação Do treinador É a média dos jogadores O time do canal ficou assim Alexander no gol Manuel e Léo na zaga Nas laterais Fagner e Jonathan Meio campo Bruno Guimarães Rodriguinho e Cueja No ataque Anthony Marrone E Fred Só Fazer umas menções aqui O Geralmel também É uma boa opção Mesmo jogando fora Só que ele tá como dúvida Já no cartola Aí já tem que ficar naquela coisa E o Pedro Rocha Também do Cruzeiro Pra quem não quiser ir com os dois Ou quiser ir com os dois Tanto o Fred Como o Pedro Rocha Também é uma boa opção Mas tá como dúvida Qualquer novidade que eu tiver Eu já vou postar no meu Instagram Então fica ligado É nóis Tamo junto E é isso galera Pedir desculpas realmente Pelo vídeo mais longo Eu sei que teve muita gente Que me escutou Teve muita gente Que pulou o vídeo Mas de qualquer forma Agradeço E aquilo que eu falei Quero pessoas realmente Que gostem do meu trabalho Que valorizem o meu trabalho Podem criticar à vontade Mas saibam criticar E tô aí Estou à disposição Podem me mandar mensagem Eu procuro responder A todos sempre No mais é isso Vou ficando por aqui Lembrando que amanhã Também sai o time valorização O time tá saindo agora Mais tarde Por causa que o mercado abriu Demorou pra abrir o mercado E aí na quarta-feira Vamos ter duas lives Não esquece Então é isso Valeu, falou Vamos mitar Até mais